Bom dia, bom dia, bom dia! Vambora mais um dia, terça-feira. Bom dia. Bom dia, bom dia. Acho que tá bonito. Molhado já, né? Nem comecei, já tá suado. A umidade tá boa. Agora que vem assistir, pode vir em verão. Tá calor, esse negócio vai pegar fogo. Música Muito especial, primeiramente. Gostaria de agradecer a todo mundo que tá fazendo todo esse esforço pra esse evento ser possível. Especialmente com o cuidado da quadra. A gente tá fazendo aqui no Girasas Ibirapuera, que é um lugar muito especial. Agradecer a CBT pelo esforço e pelo trabalho de tá trazendo aqui pra São Paulo também. A gente tá se sentindo super bem. Acho que cada vez mais agora é afiar a faca e trabalhar o melhor possível pra chegar na sexta-feira da melhor maneira pra competir e deixar tudo. Música 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 Música